Olá pessoal, hoje é domingo de Páscoa e quero desejar a vocês uma Páscoa abençoada e que Deus entre no lar de cada um e que abençoe a vida de cada um de vocês Feliz Páscoa para todos vocês Olha como é que está o quiosque após a ressaca Esse quiosque aqui, creio eu que não vai ter como recuperá-lo, né pessoal? Olha o estrago que a ressaca fez Soreou praticamente tudo embaixo do quiosque Olha o mar como é que está hoje Deus é bom o tempo todo, o mar está lindo, maravilhoso nesse domingo de Páscoa Está tranquilo, o dia está lindo, o dia está abençoado E que Deus abençoe a cada dia, a cada dia, a cada dia Mais a nossa nação, a nossa natureza Que Deus tenha misericórdia de todos nós Aqui onde eu estou, pessoal, é a Praia do Ruínas Esse quiosque aqui fica aqui, ó, na Praia do Ruínas Eu vou mostrar para vocês que uma, eu estou fazendo um vídeo aqui Que uma pessoa no canal pediu para me filmar aqui como é que estava esse lado aqui do Ruínas Né? Tá assim Tchau 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 Esse lado aqui, pessoal, do Ruínas O mar invadiu a rua ali tudo, ó O calçamento Onde vocês estão vendo aí, onde tem esses matos aí As dunas, os barrancos Era bem maior do que isso, ó Aí a ressaca retirou, né? Derrubou um pouco Mas era mais alto Não era tão baixinho assim, não Igual está aparecendo Lá na frente Derrubou o portão E está assim, ó E que Deus abençoe E continue Ó Isso aqui, a praia Aqui em Peruíba Essa praia do Ruínas Ela é limpinha Só que devido, né? Essa ressaca Ela está assim, ó Né? Que o mar joga muita sujeira Trouxe muita sujeira também, né? Porque invadiu as ruas E quando invadiu e volta para o mar, né? Traz as sujeiras tudo, né? Mas A praia de Peruíba é limpa Deus é bom o tempo todo, né, pessoal? Hoje, domingo de Páscoa Jesus Acalmou o mar E está nos proporcionando Esse dia lindo Maravilhoso Abençoado Desculpa o barulho, pessoal Do vento Porque está ventando um pouquinho, tá? O vídeo fica ruim Não fica tão bom A ressaca que teve Naquela casa ali na frente Que derrubou o portão Mas o pessoal já arrumou Essa daqui também, ó Que ela está ali na frente O muro dali, ó Daquele terreno ali Foi derrubado também Com a força da água E está assim, ó Aqui no Ruínas Aqui no Ruínas Bom, pessoal Vou parando por aqui Hoje o dia está perfeito Está lindo, está maravilhoso Está abençoado E eu desejo tudo de bom De maravilhoso na vida De cada um de vocês Que Deus abençoe o lar De cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.